Hoje a gente está aqui no Chega Mais, um convidado muito querido, especial, que além de ser um profissional que o mercado inteiro admira muito, é um amigo da casa meu, da companhia de talentos. Então a gente vai explorar o Sami aqui um pouquinho, contar pra gente o que é ser um economista, quem está pensando em seguir essa carreira e falar também um pouco do mercado como ele está hoje, o cenário econômico, político que a gente está vivendo. Bem, é um prazer estar aqui, Maíra, obrigado pelo convite, prazer participar mais desse projeto da DMRH Companhia de Talentos, estou aqui pra ajudá-lo. O que é ser economista? A primeira coisa é que economia é uma ciência humana, então as pessoas às vezes falam, ah, eu gosto muito de conta, de modelos matemáticos, isso faz parte da economia, mas o objetivo é sim, é uma ciência humana. Então a gente estuda em economia gestão de dinheiro, gestão de tempo, comportamento das pessoas, políticas públicas, então é uma mistura. A pessoa que está pensando em ser economista precisa gostar tanto de exatas como de humanas. E você tem os cargos de economistas, assim, mais tradicionais, então todo banco tem um economista-chefe, que olha o cenário, o que está acontecendo na política, qual o futuro do país, o desenvolvimento. Você tem no governo, que são economistas que ajudam a conceber a política econômica, mas você tem também muitos economistas, e eu diria que a maioria trabalha em empresas. E aí eles têm um perfil diferente, mas eles acabam ocupando funções administrativas, executivas, que podem ser sim ocupadas por economistas, mas também competem com engenheiros, administradores e outros currículos. Muita gente que vem procurar orientação de carreira aqui na companhia de empreendedores fala, olha, eu tenho dúvida se eu vou fazer economia ou administração como se fossem coisas muito parecidas. Na tua opinião, qual a principal diferença entre um administrador e um economista? Eu acho que o administrador é mais prático, ele é mais, ele tem uma visão mais simples do sistema, o que é ruim por um lado, mas é bom por outro que ele dá soluções mais imediatas. O economista por perfil, ele parte de uma base mais teórica, modelos, então, diremos que ele tem uma parte mais científica por trás. Então ele ganha em profundidade e perde na velocidade. Mas isso não significa que, às vezes, numa empresa ele vai estar numa atividade que não vai conseguir ser tão profundo. Isso eu estou falando da formação. As empresas, cada empresa tem uma missão, um perfil, uma visão do mundo. E aí tem empresas que adoram contratar economistas, já vi empresas que não gostam, preferem engenheiros ou administradores. Isso depende muito do perfil da empresa. Mas eu acho que a gente tem que escolher a nossa carreira não olhando isso, porque é momentâneo. Às vezes uma carreira está em alta por dois anos, depois desce, mas a decisão de onde você cursou fica para a vida toda. O que você acha que foi a decisão mais acertada que você tomou na sua carreira? Eu juntei na minha carreira a minha personalidade com o rumo que eu seguia. Eu sou uma pessoa hiperativa, tenho interesse em vários assuntos. Então eu estudo piano, eu gosto de arte, eu gosto de escrever, eu gosto de matemática. E eu montei na minha carreira uma série de atividades que combinam, primeiro, com a hiperatividade e, segundo, com essas características. Então, bom, eu não sou um profissional de música, mas eu sigo tocando até hoje. Eu dou um curso na AGV de criatividade, que tem a ver com o lado artístico. Eu misturo cinema, eu tinha uma passagem por um ano e meio numa faculdade de cinema. Então eu junto um pouco das coisas lá. Na televisão eu tenho uma atuação como comunicador, que diremos que tem uma parte técnica, mas a maior é a forma que você comunica. Sou professor, então eu gosto de lecionar o convívio dos alunos, faço consultoria, escrevo livros. Então eu fui montando em várias caixinhas coisas que combinassem com o meu perfil. Já trabalhei em banco, já trabalhei em empresa, eu não tenho o perfil de ficar 10, 12 horas num escritório fechado, ainda que tenha algumas reuniões. Às vezes, com essas caixinhas que eu criei, eu trabalho mais do que isso. A média de horas que eu trabalho é 14, 16 horas por dia, mas eu não tenho a mesma sensação de monotonia que eu teria num banco. E tem gente que, ao contrário, odeia ficar mudando de estação de rádio e aí prefere fazer e ter uma profundidade maior. Então eu acho que essa foi uma decisão acertada. E a outra, eu tinha me formado em economia e eu não sabia direito o que fazer. Aí, tinha 21 anos, continuei estudando. Continuar estudando, eu virei mestre com 23. Virei mestre, eu também não tinha certeza, continuei estudando. Eu fiz o doutorado, eu fiz o PHD com 25 anos, eu já estava acabando o doutorado, o PHD e já estava bem encaminhado. Então, assim, não sabe o que fazer? Continua. Faz alguma coisa, seja estudando, não fica parado esperando a grande sacada da vida. E quanto melhor preparado você está, maior a probabilidade de você acertar uma grande tacada do que se você ficar esperando o cavalo passar selado na sua frente. E se você pudesse voltar no tempo? Uma coisa que você faria diferente na sua carreira? Eu acho que a gente pensa muito em carreira, nos fundamentos. Estudei muito em finanças, marketing, estratégia, macroeconomia. Mas eu vejo, assim, que duas coisas são muito básicas para qualquer profissional. A primeira é comunicação. Então, escrever bem, interpretar bem um texto, falar bem. Então, investiria mais em comunicação no início da carreira. E a segunda, estudaria mais coisas puras, matemática, talvez um pouco de lógica, de programação estatística. Porque eu acho que se você conhece a comunicação bem e tem as ferramentas lógicas e matemáticas, estatísticas e de programação, você consegue avançar muito. É muito mais fácil você aprender, depois de uma certa idade, por exemplo, marketing ou RH ou finanças, do que você aprender a programar com 40 anos, por exemplo. E aí, para a gente terminar, 30 segundos para a gente dar aquela dica que você acha que todo jovem, início de carreira, independente se é economista ou não, deveria ouvir. Olha, eu acho que uma dica bacana, você que está jovem, está começando a carreira, é estude muito. As pessoas falam muito, ah, porque eu faço um estágio e tenho oito horas, hoje não pode mais oito, seis horas de experiência. E eu aprendo mais o estágio na faculdade. Se isso acontece, é porque você não está estudando corretamente. Ou a sua faculdade não exige muito, ou você não segue as recomendações do seu professor. Essa fase da vida é onde você faz sua base. Você vai ter que estudar números, seja para você ser um criador de modelos ou um leitor de modelos, e também para aumentar suas habilidades. Programação, saber se comunicar, fazer apresentações. Isso vale para a vida inteira. Então, estude, não só coisas práticas, como também teóricas. Eu acho que as pessoas ficam muito apaixonadas pelo mercado de trabalho, mas vão ter a vida inteira para trabalhar. E, às vezes, o estudo tem poucas horas que você consegue se dedicar tanto. E, normalmente, no início da carreira é quando você consegue se dedicar mais. Muito bom. Muito obrigada, Samy, por estar aqui com a gente. É um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada a você que ouviu a gente e assistiu a gente aí. A gente volta, com certeza, com outros convidados aqui no Chega Mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.